Bem pessoal, aqui a gente tem um Lenovo, processador Core i3, quarta geração, completo, com SSD, claro, vou mostrar a configuração para vocês. Antes deixa eu falar da promoção, se você está precisando de um HD portátil de 750GB, comprando o aparelho mais R$ 2.000, você leva ele. Eu vou deixar aí na descrição do produto, caso eu tenha interesse, é só avisar no ato da compra. Então vamos lá começar com o vídeo do aparelho. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então vamos lá para o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Home, o processador é o Intel Core i3-5000 e 5U, quinta geração, 2.40, 4GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 120GB mais gravador de DVD. Eu vou dar a opção de troca por HD de disco, caso o cliente queira, é só avisar no ato da compra. Agora, se você não sabe a diferença de um SSD para um HD de disco, eu estou deixando uma tag aí em cima, basta você clicar, assistir, ver e comprovar a diferença absurda que é um SSD comparado com um HD de disco, antes você está fazendo a escolha errada e se arrependendo. Então, tem dúvida, dê uma olhadinha no vídeo. Todos os drives estão instalados, o gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardware da máquina. Tem câmera embutida, microfone, tudo funcionando normal. Bem, agora vamos dar uma olhadinha na bateria. Deixa eu só arrumar o foco. Está aqui a bateria, funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Só arrumar aqui o foco. Agora vai. Então, vamos lá. Olha a rapidez que o SSD. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna do aparelho. Está bem conservado. Não tem detalhe nenhum para mim. Está mostrando. Tudo testado, tudo funcionando. Se tiver marca de uso, mas, como vocês estão vendo, não está nada diferente do vídeo aqui. E agora eu vou estar mostrando a parte interna. A parte interna tem algumas marquinhas de uso. Nada também que afeta o desempenho do aparelho. Mas, em geral, olha lá. É mais essa marquinha aqui. E agora vamos ver o que ele tem. Olha a finura do aparelho. Aqui a gente tem gravador de DVD, USB 2.0, leitor de cartão de memória. Aqui na frente não tem nada. Aqui USB 3.0, USB 2.0, HDMI, rede e VGA. E aqui a entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas publicações. E, claro, participa das promoções. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.